Mas não peguei não, hein? Não peguei não Eu não tinha pego, botado aqui, meu amigo lá Mas pegou minha bolsa, não pegou? Pegou minha bolsa? Pegou minha bolsa lá Uma preta, duas pretas Pegou minha bolsa Pegou minha bolsa O celular da minha roupa todinha, ó. O papai não conseguiu não, né? Por isso que eu perguntei naquela hora se tinha tirado os documentos. Os documentos aqui mesmo, né, filho? Esse carro tá vindo um carro ali na preventiva, ali, vê se a gente joga aqui uma água, né, no carro. Qual é a empresa esse caminhão? Nós já tá jogando. Faz estrada essas coisas? É, nós ia lá pra luz de longe. Aí do nada, do nada pegou fogo. Eu desliguei a bateria tudo ali, ó. Se o carro viesse agora, dá pra jogar água aí de minimizar, né? Pois é, pelo menos naquela parte ali, ó. O carro já tá vindo ali, vamos ver se... Tá, ó, viu, cá? O carro tá, ó. Tá, ó. Obrigado.